Era por volta de 21 horas, noite de sábado, quando as equipes da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste foram acionadas, via central de operações, para atender uma ocorrência de possível violência doméstica envolvendo avó e neto. A equipe solicitou apoio de outros policiais e dirigiram-se ao local da ocorrência. Ao chegar, os militares encontraram a solicitante e a vítima, uma mulher de 73 anos. Ela relata que o neto havia ameaçado a avó com uma faca, exigindo dinheiro, já que, segundo a senhora, ele seria usuário de drogas. A solicitante, que testemunhou o ocorrido, confirmou que o neto havia ferido a avó com a faca. A vítima foi encaminhada ao hospital para tratamento. Durante o relato, foi informado que o suspeito havia fugido do local. Pouco tempo depois, outra pessoa relatou que um homem com as mesmas características tentou derrubá-lo de sua motocicleta. Em seguida, a central de operações informou uma tentativa de roubo com arma branca em uma rua próxima, envolvendo um suspeito com vestimentas semelhantes. As equipes da polícia dirigiram-se ao local da tentativa de roubo e avistaram um suspeito com as características correspondentes, sendo apontado por populares. Iniciou-se uma verbalização com o indivíduo, que se recusou a obedecer às ordens. Veio para cima da equipe policial, resistindo e ameaçando os policiais com duas facas. Diante da recusa do suspeito em obedecer à ordem emanada pela polícia e bastante agressivo, os policiais realizaram um disparo, que atingiu inicialmente a perna do suspeito, que ainda tentou investir contra a equipe com uma faca. Para cessar a agressão e garantir a segurança, foram realizados mais disparos, levando o suspeito ao chão e as facas foram apreendidas. Logo depois dos disparos, a polícia militar acabou acionando o apoio do SAMU, ali mesmo de Cruzeiro do Oeste. Quando os socorristas chegaram ao local, realizaram o primeiro contato com a vítima, que estava caída ao chão. Neste momento, os socorristas acabaram descobrindo que ele já estava sem vida. Diante dos fatos, o médico acabou atestando a morte do homem e acionaram os órgãos competentes. Na residência onde ocorreu a tentativa de roubo, o morador relatou que o suspeito ameaçou a família com facas, exigindo dinheiro. A moradora acionou a polícia enquanto fingia buscar o dinheiro. Momento em que o suspeito foi avistado pela polícia. A polícia civil e IML deram prosseguimento aos procedimentos da Polícia Judiciária e Científica. O corpo do suspeito foi encaminhado ao IML de Umarama e liberado para a família.